E é no jantar do designer Genésio Maranhão que a gente traz a matéria da Aldeia Acabamentos e Complementos em parceria com a DECA que realizaram um happy hour para os profissionais da mostra, amigos e parceiros. A empresária Marisette Naves, proprietária da Aldeia Acabamentos e Complementos em parceria com a DECA realizou um happy hour na Casa Cor Goiás. Para celebrar o sucesso da mostra juntamente com os arquitetos, parceiros e amigas. Marisette, mais um evento da Aldeia Acabamentos e Complementos de muito sucesso. Hoje para receber os arquitetos que tanto trabalhou aqui nessa mostra, que hoje a gente contempla o quanto ficou bonito. Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria com os profissionais. É Marina, são 17 anos de Casa Cor, 17 anos da aldeia na Casa Cor, 17 anos da aldeia. E para comemorar uma dada tão especial, nós fizemos uma Casa Cor bastante diferente, só com produtos inusitados, produtos que a gente nunca tinha escolhido para ser usados em ambientes que poderiam ser usados, mas que por receio muitas vezes não se usava. Então esse piso mesmo aqui é um piso de bambu, que é um piso sustentável. Ao mesmo tempo nós temos ao fundo pedras. Assim, eu acho que teve, como eu digo, da aldeia um cuidado e um carinho especial. E para a gente juntar toda essa alegria e esse cuidado, o esforço dos arquitetos, o carinho que foi trabalhado, toda a equipe da aldeia, a gente está aqui com a DECA, que é patrocinadora nacional do evento Casa Cor, e é um dos maiores parceiros nossos, como indústria, uma das grandes importâncias, um dos grandes orgulhos nacional, a gente reuniu para brindar com os amigos, com os arquitetos. O sucesso que a Casa Cor está, com a beleza que ela está, muito mais surpreendente do que talvez em outros anos, por ser uma Casa Cor tão pequena no aspecto de espaço físico, eu acho que houve uma grandeza de originalidade, criatividade e de esforço. E se transformou numa Casa Cor belíssima, que vale a pena quem não veio conhecer. Bom, e a gente pode esperar a aldeia acabamento nos próximos anos da Mostra Casa Cor? Com certeza. A aldeia vai estar sempre em eventos importantes, como é a Casa Cor. Ela estará sempre em todos esses eventos que marcam alguma coisa, principalmente emoções, cultura, educação relacionada ao nosso Estado e ao Brasil. O Vilmar Teixeira é gerente da DECA, e hoje é evento da aldeia, é evento da DECA. A DECA é a patrocinadora Márcia da Casa Cor. E eu queria que você contasse um pouco dessa parceria já com a Mostra, que já vem aí há alguns anos. A DECA, ela sempre, já há muitos e muitos anos, desde que começou a Casa Cor, ela é a patrocinadora Márcia, em âmbito nacional, onde a gente está participando em todas as Casas Cores. E, em especial, em Goiânia, eu tenho um carinho bastante especial, onde a gente tem a aldeia, que é a nossa grande parceira aqui na Casa Cor. E, especialmente, na data de hoje, nesse coquetel, que é patrocinado por nós, em parceria com a aldeia, onde a gente está convidando os principais parceiros da aldeia, os profissionais da região, para poder confraternizar e fazer, aproximar um pouquinho mais a DECA, a aldeia, desses profissionais que estão no dia a dia nos proporcionando e indicando nossos produtos no dia a dia, para os consumidores da região. Pedernes, um dos ambientes patrocinados pela Aldeia Acabamentos Complementos foi o seu, que, por sinal, ficou muito bonito. Eu queria que você contasse dessa parceria com a aldeia. Minha parceria com a aldeia já tem muitos anos, é uma parceria sólida. Eles sempre me apoiam no Casa Cor, Artefato, nas mostras que eu já participei. Estão sempre presentes nos meus projetos. E, esse ano, como não poderia deixar de ser, eles estão me patrocinando também no meu espaço, aqui na Casa Cor. Eu estou usando um painel da Mozart, que chama Niterói, e é em homenagem ao Rio de Janeiro. Um painel cinza muito, eu achei muito bonito, e está fazendo muito sucesso. Olá, sou a arquiteta Priscila Rassi. Estou, esse ano, na Casa Cor, apresentando a Sala de Estar. Eu gostaria de dizer, a respeito do meu espaço, que eu me inspirei em casais que gostam de arte. Então, por isso, utilizei muitos quadros de artistas renomados, utilizei muitos objetos de galerias de arte. O mobiliário é um mobiliário contemporâneo, de linhas retas. Os tons, as tonalidades dos móveis com o sofá e a parede, que eu utilizei um papel de parede. Estão todos combinando uma tonalidade, assim, tons entre o bege, o cinza, uma hora azul, para dar uma alegrada no espaço. Eu utilizei alguns nichos de madeira, num painel que foi revestido, foi elaborado por mim. As obras de arte, eu não trouxe somente nas telas. Eu vim também com o tapete, que é um tapete Ziegler, um lustre de cristal francês, de antiquário, algumas peças, como eu já citei, no espaço, que é de galeria. E eu quis brincar um pouco também com o rústico, com o moderno. A parede rústica do ambiente, contrastando com a cortina, com um tecido leve de seda. E o restante das paredes, com papel de parede, um espelho e madeira, que eu quis para dar um... A madeira para dar um aconchego e o espelho para dar uma alegrada, assim, um abril e espaço. Espero, então, que vocês tenham gostado do meu espaço. Convido a todos para vir conhecer a sala de estar, que, nesse ano, é o primeiro espaço da Casa Cor, logo após a bilheteria. Então, venham conhecer. Olá, eu sou a Marina Basto, arquiteta. Estou junto com a Larissa Mafra. Nós projetamos esse ambiente aqui na Casa Cor, que é a cozinha do chefe. E nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Bom, como a Marina mesmo disse, esse ambiente, a cozinha do chefe, ela foi projetada para atender todas as necessidades dele. Por exemplo, o fogão fica central e ele pode receber também os amigos que ficam sentados na sua frente. Aí, atrás, a gente tem todos os equipamentos à sua volta. Tem a TV também, que ela movimenta por toda a cozinha. Tanto as pessoas que estão sentadas, como o chefe, podem ver suas receitas. E outra coisa também, bem interessante também, que a gente colocou no ambiente, é a pimenteira vertical, que a gente pode colocar os temperos. Então, o chefe, no mesmo tempo que ele está cozinhando, ele já pode pegar os temperos e usar na comida. Então, ficou uma cozinha, assim, bem integrada toda ela e, assim, harmônica para atender o chefe. Bom, falando um pouquinho sobre as cores da cozinha, como nós decidimos usar cores sóbrias, para contrastar com essas cores de cinza, preto, bege, nós usamos o colorido, para dar uma alegrada também. Os revestimentos também partiram para esses tons. Os revestimentos são muitos lançamentos, que a gente colocou a fita de LED dentro do revestimento. Tem também o tijolinho, que traz um aconchego também para o ambiente. Tem o elemento vazado. Então, tudo isso você pode ver aqui na nossa cozinha. Então, esperamos todos vocês aqui. Até mais. Eu me despeço de vocês na sala de jogos da querida e amiga designer Meire Santos. Mas, semana que vem, eu estou de volta com um programa cheio de novidades para vocês. Tenha uma semana iluminada e fique agora com o som de casa. Eu sou o André Brandão e meu som de casa é Stay Esquente. He no doubt Called down the north wind To come on out Then cupped his hands So proudly To shout La-de-da Oh, la-de-da Tis autumn The trees say They're tired For too much fruit Charmed all the wayside